Bom, e a Jornada Nacional de Literatura, ela não aconteceu somente no Portal das Linguagens. O Universo das Artes, da Literatura, da Tecnologia, saiu aqui dos portões da Universidade e foi até uma comunidade. Uma de nossas equipes de reportagem vai mostrar agora a visita que o seu Chicão, o criador da Biblioteca dos Papeleiros, recebeu. Esta biblioteca comunitária funciona em um barracão, doado em 1992 para a Associação de Papeleiros de Passo Fundo. Um espaço rico, cheio de livros, são clássicos, obras raras, livros infantis, didáticos e que agora recebeu mais um reforço. A visita de escritores, participantes da Jornada Nacional de Literatura. Quando cheguei aqui eu não acreditei. Primeiro quando eu conheci o seu Chicão eu fiquei comovidíssima com a figura dele. Porque se a gente for ver a casa dele ali, a casa dele tem menos condições de vida do que essa biblioteca. Ele trata com mais carinho essa biblioteca do que o próprio jeito dele viver. Então eu me emocionei muito. Depois de conhecer o espaço, a jornalista Luciana Savage proporcionou um encontro especial. Duas histórias que se cruzam diante da mesma missão. Valorizar o livro. Seu Chicão é catador de lixo e há oito anos começou a guardar os livros que encontra pelo caminho. Hoje tem essa biblioteca comunitária que conta com 12 mil exemplares. O Volney cresceu em meio a um ferro velho que era do pai. Por meio do lixo, conheceu e aprendeu a valorizar os livros. Hoje é coordenador do programa Prazer em Ler do Instituto C&A, que atende 75 mil bibliotecas comunitárias em todo o Brasil. É um privilégio de a gente estar num espaço onde alguém da sociedade se preocupou em manter, em criar, e estabelecer um lugar onde o conhecimento, a cultura pode ser dividido, pode ser repartido. Então, você pensar no histórico de uma pessoa que tem a quinta série e que entendeu o seu papel social quando teve acesso a esses livros por meio do lixo, catando esses livros e sabendo que isso é um bem, um bem precioso, que a literatura é um patrimônio da sociedade. A visita foi breve, mas o suficiente para emocioná-lo. Quando eu entro num espaço desse, eu fico realmente emocionado. Eu já não consigo mais nem falar, é muito bom estar aqui. Pra gente é uma satisfação, né, receber pessoas de outra terra, de outro lugar, que tragam algum benefício pra gente, né. A biblioteca do Seu Chicão, como é conhecida, precisa de reforma e de um controle do acervo. Com a visita do Volnei, boas notícias devem vir. Sinalizado, catalogado de uma forma que as pessoas, quando entrem, sabem. Hoje eu quero poesia, então eu vou na estante onde está a poesia. Hoje eu quero ler um romance, hoje eu quero literatura infantil. Eu quero livros só ilustrados, sem o código escrito, né. Então, esse é um tipo de organização que facilita pro leitor pra que ele seja autônomo. A gente diz que o espaço tem que ser mediador dessa leitura, do acesso à leitura. Então, às vezes, se fizer uma campanha na sociedade, a gente pode renovar esse acervo, né. E acho que precisa realmente de uma pessoa aqui, junto com o Seu Chicão, que possa dinamizar esse espaço. Na despedida, um aperto de mão, que simbolizou um até breve. E aí E aí E aí E aí